Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo, graças a Deus, está tudo ótimo. Iniciando mais um vídeo para o nosso canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a nossa compra do mês. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, já deixa aí aquele joinha, já se inscreve no canal se você não for inscrito e bora lá, né? Conferir as nossas compras do mês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vou iniciar aqui, gente, mostrando para vocês os valores dos óleos. Olha só, o ABC está R$ 7,99. O Lisa está R$ 7,98, né? Eu vou levar um do Lisa. Estou usando bem pouquinho óleo mesmo. Graças a Deus eu estou conseguindo usar somente um óleo por mês, né? Aí aqui tem outros óleos, né? Olha só, girassol R$ 13,98. Eu comprava esses óleos, né? O de milho. Mas como eu estou usando tão pouquinho óleo, mas tão pouquinho que eu estou usando esses mesmo. Olha só, porque quase não estamos comendo, né? É... Fritura, coisas com muito óleo. Então, eu uso bem pouquinho. Então, para mim, está valendo levar esse mesmo. Tem o sinhá, o óleo de canola R$ 13,98. Hoje eu vou levar o arroz Tia Ju, porque olha o precinho dele, gente. Está R$ 16,98. Está bem mais em conta do que os outros arroz. Então, eu vou levar ele, porque ele está bem mais em conta. Aqui tem o do BH R$ 21,98. É 5kg, tá bom, gente? É sempre bom R$ 22,98. Tem o prato fino, está R$ 24,90. Então, eu vou levar o mais em conta que é o Tia Ju. Aqui tem esse arroz, esse feijão, né? Do BH, que está R$ 5,98. Eu comprei ele, mas não gostei muito, porque ele ficou escurinho depois que a gente cozinha. Eu vou levar esse, o condil, que está R$ 6,98. Também tem o galante, de R$ 7,98. Temos aqui a batata palha, olha só, do BH, que está na promoção, está R$ 3,28. Vou levar dois pacotinhos, porque aí dá para poder fazer salpicão, também dá para poder fazer estrogonofe, né? Então, eu vou levar dois, porque aí eu faço, eu pego um pacote para cada receitinha. Olha só, gente, o kit do refrigerante, dois refrigerantes, dois litros, por R$ 12,98. Lá em casa, nós não temos o hábito de tomar refrigerante, mas eu vou levar um desse, para deixar, né? Para um final de semana, ou quando chegar alguma visita, a gente tem um refrigerante para poder estar servindo. Então, eu vou levar um desse, que é uma coca e um splite. O café, olha só, R$ 16,98, o pacote de 500 gramas, R$ 8,49, o de 250 gramas. Eu sempre levo um grande e um pequeno, porque aí dá para eu poder passar o mês todinho. Olha só, tem panetone também, gente, da marca BH, eu ainda não tinha visto, né? Mas olha só, tem o panetone e o chocotone da marca BH, olha o precinho dele. R$ 8,40. Olha só, gente, a manteiga da Itambeta, na promoção R$ 17,80. Eu gosto muito dessa manteiga, ela é uma delícia, bem saborosa. Olha só, vou aproveitar, né, a promoção. Eu vou ver aqui um requeijão para mim poder estar levando, porque eu quero fazer um crepe. Gente, é muito gostoso, qualquer dia eu vou compartilhar a receitinha desse crepe com vocês. Muito rápido, muito fácil e uma delícia. Agora eu estou, gente, na sessão de material de limpeza. Aqui nós temos o detergente BH, R$ 1,59. Eu vou levar o Minuano, gente, porque ele está R$ 1,88. Eu levo ou o Minuano ou o IP. O IP está R$ 2,18, então eu vou levar o Minuano, né, que está mais em conta. Tem esse ODD, R$ 1,88, eu nunca usei, mas já ouvi, né, dizer que é bom. Também tem, olha só, gente, o frasco de 5 litros, R$ 18,90, da IP. E também tem o frasco aqui do BH, né, da marca do BH, R$ 13,90. Tem ele neutro também. Vamos para o sabão líquido. Lá em casa eu não vou precisar de levar sabão em pó, né, porque eu tenho sabão líquido da Brilhante lá. Então vai dar sim para eu poder passar mais do mês. Olha só, esse da Omo, 3 litros, R$ 32,90. Eu vou usar pela primeira vez sabão líquido. Eu nunca usei, eu sempre usava o sabão em pó. Aí aqui tem o da Ticchan, né, IP, R$ 26,90. Ele é de 3 litros também. O da Brilhante está R$ 21,90. IP, R$ 26,80. Baby Soft está R$ 18,80. Também com 3 litros. O Uau, olha só, ele está R$ 19,98. E o do BH, R$ 16,80. Ariel, R$ 19,80. Agora eu vou mostrar, ainda tem também, está vendo, os refis, né, mais em conta R$ 16,90. Da Ariel, um litro e meio. Da Omo, R$ 13,95. R$ 900,00. Também tem. Assim, nunca comprei. Ó, o em pó R$ 21,90. R$ 2,200, né, grama. Aqui também, R$ 21,90. Temos R$ 1,600. Ele está R$ 14,80. O da Ticchan, é R$ 1,900. Ele está R$ 15,10. O da IP, R$ 14,95. R$ 1,600. Tem o do BH, R$ 15,98, com R$ 2,200, BH. E também tem, assim, ó, gente, o saquinho mais econômico, né, para quem usa os frascos, para poder virar, né, é mais econômico assim. Olha só, R$ 9,98, com R$ 1,600. Surfit, está R$ 12,90, com R$ 1,600 também. O da Brilhante, R$ 11,70, R$ 1,600 também. Ticchan, R$ 3,90, com R$ 23,90. Ticchan, R$ 2,450. Bom gente, acabamos de chegar agora do mercado O que deu para mim poder estar compartilhando com vocês lá Eu compartilhei, o nosso tempo estava muito corrido A gente tinha que andar bem rápido Porque tem que buscar menino na escola Então a gente não podia estar demorando muito Então o que deu para compartilhar lá, eu compartilhei Agora eu vou mostrar, está tudo ali no chão Eu vou dar uma limpara, vou higienizar e vou colocar aqui em cima da minha mesa Para mim poder estar compartilhando com vocês Mostrando para vocês os itens, a quantidade e o valor final Bom gente, eu já vou adiantando que eu gostei bastante do valor Eu fui pegando coisas mais em conta Produtos que estavam na promoção E a minha compra, a gente deu um valor muito bom Bem razoável Vocês vão ver, esse mês eu fiquei bem satisfeita Com o valor e com a quantidade também que eu comprei Comprei tudo aí que dá para a gente poder passar o mês todinho Não deixei de comprar nada Então assim, ficou muito bom, tá? E agora eu vou compartilhar com vocês Olha só gente, coloquei tudo aqui na mesa Quase que nem cabe, viu? Só gratidão a Deus Graças a Deus, né? Compramos bastante coisas Olha só Graças a Deus, né gente? Gratidão sempre Já peço desculpa pelo barulho Coloquei ali um feijão para poder estar cozinhando, né? Então, tem feijão de panela de pressão, né gente? Vida real Olha só, então eu vou mostrar para vocês os itens E também o valor total Lembrando que eu comprei tudo Para a gente poder estar passando um mês inteiro E algumas coisas ainda sobra, né? Pouco, mas sobra Olha só, eu vou começar aqui Mostrando Aqui são os biscoitos, bolacha Que a gente consome, né? Aqui em casa nós não comemos biscoito de doce Esse daqui eu comprei Para mim poder estar fazendo uma receitinha Aqui, olha só gente Deixa eu mostrar para vocês A gente compra assim Para poder Quando vai sair, né? Com a Catarina Sempre tem um lanchinho Para a gente poder estar carregando Então, eu comprei assim Algumas embalagens Aqui tem três sabores diferentes Tem de morango, chocolate E vitamina Leite fermentado Cinco embalagens, né? Aqui temos dois pacotes de café Um iogurte Aqui eu tenho, gente Um requeijão Eu vou fazer o crepe E vou compartilhar com vocês Em algum vlog, tá bom? É muito rápido Muito fácil, gente É uma delícia Aqui nós temos uma manteiga Temos macarrão instantâneo Comprei só quatro unidades Porque é só a Catarina Que gosta de macarrão instantâneo Então, de vez em quando A gente faz a noite para ela, né? Aqui nós temos um pacote De cinco quilos de açúcar Esse pacote, gente É o suficiente Para a gente passar Um mês inteiro E olha que tem algumas vezes Que ainda sobra Por mais que eu faço bolo Eu faço pão Eu faço algumas receitas Aqui em casa nós utilizamos Pouco açúcar Aqui eu tenho um pacote De cinco quilos de arroz Porque eu virei um na lata ontem, né? Então, assim Dá para a gente poder passar um mês tranquilo Esses dois pacotes, né? Eu tenho dois pacotes Aqui de feijão Eu comprei só dois Porque eu tinha dois na minha dispensa Que eu acabei, né? Acabei de colocar eles Para poder cozinhar Então, tem quatro pacotes Dá para poder passar o mês Todinho Dois pacotes, ó De farinha de trigo Dois pacotes de batata palha Aqui nós temos Nescau Dois molhos Aqui um litro de óleo Graças a Deus Só utilizamos esse litro de óleo Gente, durante um mês inteiro Eu uso muito pouco óleo Aqui para poder estar fazendo A nossa comidinha Fritura Muito pouco a gente come Aqui eu tenho um álcool Um vinagre de álcool, né? Eu só trouxe um Porque eu ainda tenho um na minha dispensa Um ketchup Uma maionese Dois milhos Aqui eu trouxe Dois leites condensados Que estavam na promoção Esse daqui na verdade É semi-desnatado, né? Mas como ele estava bem mais em conta Eu trouxe ele mesmo, né? Esse mês eu praticamente Só trouxe o que estava na promoção Que estava, né? De oferta Com o preço mais em conta Para a gente poder estar conseguindo aí Fazer a nossa comprinha Bem direita E graças a Deus Deu, né gente? Aqui eu tenho Dois cremes de leites Eu só trouxe dois Porque eu ainda tenho dois Do mês passado, né? Aqui em casa é assim Quando a gente vê alguma coisa Na promoção Mesmo que não é o dia Da gente estar fazendo A nossa compra do mês A gente traz Quando o preço está muito bom, né? A gente compra Porque aí Quando for o dia De fazer compra A gente não compra Aquele item, né? Então assim Quando a gente vê Na promoção A gente compra Aqui eu tenho Uma azeitona Aqui olha só Eu tenho Aveia Ralado Tá vendo? Esse daqui Gente Eu vou fazer Pizza saudável Eu vou compartilhar Com vocês Em algum vlog Também, viu? É muito gostosa Essa pizza Gente, pensa Numa receitinha Bem prática Bem rápida E maravilhosa Além de saudável Também, né gente? Quem gosta aí De pizza Aqui eu tenho Uma embalagem De saquinho Pra mim poder Estar aqui Organizando As carnes, né? Porque a gente Compra carne também Pro mês Eu sempre vejo O que tenho na geladeira E compro só O que está faltando Aqui eu tenho Um pacote De macarrão Eu só trouxe um Porque eu também Ainda tenho um Uma caixa de leite Com doze unidades Ali os nossos Dois refrigerantes Né? É... Geralmente É pro Final de semana Ou quando chega alguém Ali eu tenho Um amaciante Um desinfetante Um papel toalha Dois Meu celular Ele parou, né? De gravar Então se eu repetir Algum item aqui Gente Me desculpem, viu? Aqui eu comprei Dois papel higiênico Quatro Detergente Aqui em casa Ainda tinha multiuso E... E ainda tinha cloro, né? Eu sou bem básica mesmo Nos... Nos materiais de limpeza Eu só cumpro O necessário Né? Então aqui Alguns produtos De higiene pessoal Aqui eu tenho Dois creme dental Ainda tem dois Do mês passado Sempre assim, gente Tem alguns itens Que sobra Algumas unidades E tem alguns, né? Que acaba Por completo Igual Esse mês Acabou o café Acabou o iogurte Né? Acabou algumas coisas Por completo Mas Sobrou Alguns outros itens Aqui uma escovinha nova Pra Cate Quatro Sabonetes Ainda tem, né? Aqui um cheirinho Que meu esposo comprou Pro carro E aqui um sabonete Pra Catarina Olha isso daqui Gente Que meu esposo Comprou A gente nunca Comeu, né? Ele viu lá E gostou E trouxe Pra gente Poder estar experimentando Olha só É aquele nuggets Porém Esse daqui É recheado Olha De presunto E mussarela Tava R$3,99 Cada Unidade Olha só Ele trouxe Quatro De carne Eu vou mostrar Aqui pra vocês O que a gente comprou Ainda temos Algumas coisas Né? Assim Algumas vasilinhas No congelador Por isso Compramos só Essa quantidade Eu coloquei As carnes aqui Gente Na pia Porque meu esposo Tá querendo já Limpar Pra guardar Né? Aqui eu tenho Um pacote De filé Um quilo De linguiça Um quilo Pra carne De cozinhar Um quilo De bife Tenho Pescoço De peru E aqui Eu tenho Dois quilos De asa Olha só Gente Agora, né? Eu vim Compartilhar Com vocês Aqui O valor Total, né? Das minhas Compras Desse mês Gostei Muito do preço Ficou um preço Bem razoável Né? Olha só A gente ficou Por 579 reais E 81 centavo Gostei bastante Do preço Graças a Deus Compramos Tudo Que precisamos Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Não esquece De deixar Aquele joinha De se inscrever E de compartilhar O nosso vídeo Para todos Os seus amigos E familiares Um beijo Para todos E ficam Todos Com Deus